E aí galera do Chef do Sonho, você que não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreve no canal, aqui tem todos os dias vários vídeos, conteúdo massa pra você. Fala aí galera, vem monstro, vídeo novo se iniciando, acabei de chegar da academia, fiz um treino bolado lá de braço e aproveitei e falei, caraca véi, vou gravar um desafio vou desafiar os calistênicos aí, pra ver se eles realmente são bravos, se eles encaram o desafio, porque a maioria arrega, faça o desafio, não cumpre o desafio, mas vamos ver se esse vai cumprir, vou desafiar especificadamente, caraca véi, que palavra difícil, o Ricardo Calistenia, que a pegada vai ser o seguinte galera, vai ser o, caraca véi, quase que um cachorro escapou ali véi, ô sério, eu não dou confiança pra cachorro, cachorro comigo não dá certo, eita priola, eita priola, que tamanho daqueles cachorros lá né, pois é galera, qual que é a pegada desse desafio, vai ser o seguinte, vai ser o máximo de repetição na rosca direta, ixi cachorro soltou, ô véi, é foda esse pessoal, abre o portão sabendo que tem cachorro gigante, cachorro assim, e não tem ninguém pra cuidar, se tem uma criança no meio da rua, o cachorro avança, ai ai, você até é louco tio, é, foi fechar o portão agora, é, e qual que é a pegada galera, é, esse desafio é o seguinte, são 20kg de cada lado, é, na rosca direta, é, a barra W, a barra que eu fiz é uma barra maciça, ela é mais pesada do que as comuns, então galera, foi isso ai né, é, o desafio, vou desafiar ai principalmente o Ricardo Calistenia, é, e os calistênicos ai de plantão, que ta assistindo o vídeo, que tem instagram, youtube, faça o desafio, me marca lá no instagram, me marca aqui no youtube, e é isso ai, vamos ver quantas repetições que ele faz galera, é, eu, eu tinha, eu tava vendo os vídeos né, e percebi também que o, é, que o Ricardo Calistenia é bom, é bom na rosca, né, eu falei cara, nada melhor do que desafiar ele, se ele é bom na rosca, então vou desafiar ele que vai ser sucesso, é isso ai galera, vejo esse vídeo até o final, espero que vocês gostem, é um desafio diferente da maromba para a calistenia. Galera, antes de começar o desafio, fiz um pré-aquecimento, algo rápido também, porque a coisa séria ia precisar de energia, então bora lá, 20kg de cada lado, 1 repetição, 2 repetição, 3 repetição, 4 repetições, 5 repetições, 6 repetições, 7 repetições, galera, essa ai eu não consegui, acabei dando essa pausa e fiz mais uma com muito sacrifício galera, eu creio que essa não vai ser válida, se for realmente direto, então foi 7 repetições, e no final mostrei o meu shape no pump para vocês, para mostrar que realmente o treino deu resultado galera, fiz o desafio e depois fiz um treino de bíceps, né, finalizei com treino de bíceps bolado e ficou top demais galera, e esse ai, fiz 7 repetições, né, o máximo meu com 20kg de cada lado, porém não tenho o costume de estar fazendo esse trabalho, sabe, de força com 20kg de cada lado, normalmente eu utilizo 10kg apenas galera, de cada lado ai na rosca, eu creio que o Ricardo Calistenia deve aguentar mais na rosca, então galera, não esqueça de seguir ele, vamos ver lá no canal dele, ver quantas repetições que ele conseguiu com 20kg de cada lado galera, e é isso ai, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e fica com a finalização, que eu fiz uma finalização ai para vocês, passando aqui, só para finalizar esse vídeo galera, e foi isso ai, fiz poucas repetições, faz tempo que eu não treino focado para carga galera, a minha carga básica são 10kg de cada lado na rosca direta, então, é isso ai, né, então essas repetições, foi bastante peso, eu não digo vocês galera, simplesmente colocar muita carga e fazer de qualquer jeito, vai aumentando gradativamente, vai fazendo trabalho de força, faça uma periodização ai, sei lá, um mês você trabalha força, outro mês você já trabalha mais recuperação muscular, e por ai vai, entendeu, para você ter menos risco ai de lesão, e é isso ai galera, se vocês tem ideia de vídeo ai, não esqueça de deixar nos comentários ai, que eu vou estar dando uma nadinha, se for viável, trago aqui para vocês, e é nóis, partiu!